Futebol pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino tem uma difícil missão, logo mais às 9 da noite, contra o Luverdense no Mato Grosso. De um lado, uma das surpresas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Luverdense, que devagar vem ganhando seu espaço. A equipe matogrossense está invicta, venceu uma partida, empatou as outras três. Já o Bragantino tem apenas uma vitória, acumulou dois empates e na última rodada foi derrotado pelo América de Minas. Um resultado que empurrou o Leão lá para o meio da tabela. Mas para tentar reverter essa situação, será que o técnico Marcelo Veiga, que conversou muito durante esta semana com os seus comandados, irá mudar a forma de jogar? Da mesma forma que a gente joga em casa, a gente vai jogar fora e a gente sabe que, talvez fora de casa, a gente tenha até uma oportunidade melhor de buscar o resultado, porque os adversários acabam se expondo de uma maneira diferente do que jogam fora. Para a partida contra o Luverdense, alguns desfalques são certos. Como o volante Francesco, que recebeu o terceiro cartão. O Alapará, que sofreu um entorce no joelho e deverá ser submetido a uma cirurgia. Já o Meia Magno Cruz continua sentindo dores no joelho. O zagueiro Alexandre continua em tratamento. E Léo Jaime está no departamento médico. Com tantos buracos, Veiga só irá definir a equipe minutos antes de entrar em campo em Lucas do Rio Verde. Já o Guarani empatou em 0x0 com Juventude de Caxias do Sul. A partida pela Série C do Brasileirão terminou agora há pouco na cidade gaúcha. Com esse resultado, o Bugri caiu da quinta para a sétima colocação. E a empresa de desenvolvimento de Campinas suspendeu o processo de contratação de 100 orientadores de trânsito que iriam atuar no município durante a Copa do Mundo. A INDEC tomou a decisão depois de obter informações mais precisas sobre o número esperado de turistas em Campinas no período de realização do Mundial da FIFA. Com a definição específica de atribuições dos órgãos de segurança pública envolvidos no esquema operacional, ficou constatado que a contratação adicional de agentes de trânsito seria desnecessária. Havendo necessidade de reforço no efetivo nas ruas, a INDEC fará remanejamento de funcionários que hoje executam atribuições internas. A empresa municipal conta hoje com 330 agentes de mobilidade urbana. E dois campineiros vão percorrer mais de 4 mil quilômetros em 30 dias. Neste período, a dupla vai passar por 9 estados e assistir a 7 jogos da Copa do Mundo. Toda a aventura será a bordo de uma Kombi. O repórter Rafael Gniper conta mais detalhes desta empreitada. A Kombi já está assim, bonitona, toda decorada de verde e amarelo para a aventura. O projeto começou há 4 anos e vai ter início daqui a pouquinho, há menos de um mês para a Copa. A saga dos amigos André e Peter é mais do que uma viagem. É também a realização de um sonho antigo. A ideia surgiu na realidade quando anunciou a Copa no Brasil mesmo. A gente somos fãs de futebol, adoramos a seleção brasileira, a Copa do Mundo. Então surgiu a ideia, surgiu a Copa no Brasil e a gente já teve a ideia. Para assistir a 7 jogos vão ser 9 estados, 4 mil quilômetros percorridos durante 30 dias. Para juntar um corintiano e um ponte pretano no mesmo veículo por tanto tempo, só o amor ao futebol e a seleção mesmo. A gente brincou um pouco que se a gente voltar, passar os 30 dias sem brigar e voltar, acabar da gente largar as esposas e a gente acabar casando. Além de acompanhar os jogos de perto, os bancários vão manter um site atualizado com informações, fotos, vídeos e dicas dos locais por onde passarem. A expectativa para o início da viagem é grande. O coração está batendo muito forte, né? A gente está aí há quase 20 dias aí para a Copa do Mundo e um planejamento de muito tempo que a gente vem fazendo e é um sonho que se torna realidade. A partir do dia 13 de junho, os amigos vão colocar o pé na estrada e viajar com essa Kombi pelo país. Mas o que eles querem mesmo é que um outro motorista, vamos assim dizer, da seleção, nos conduza para o hexacampeonato. Tanto é que o lugar dos jogadores na Kombi já está garantido. O Felipão mandou muito bem, a gente concorda, exatamente, é uma seleção que eu gostei da escalação. Independentemente da vitória ou derrota da seleção, André e Peter já saíram vencedores da Copa. Voltam da viagem com memórias e histórias inesquecíveis. Nós ficamos por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band. Lembrando que na segunda-feira estreia o Acontece Regional com informações e prestação de serviço a partir das 7h30 da manhã aqui na Band. Eu espero você. Uma boa noite e um ótimo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri